Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dá saúde e paz ao coração. Amém. São Gabriel, a quem eu vi numa visão, veio depressa, me tocou e me instruiu. Tratasteis com bondade o vosso servo, como havíeis prometido, ó Senhor. Dá-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Antes de ser por vós provado, eu me perderá, mas agora sigo firme em vossa lei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Forjão calúnias contra mim os orgulhosos, mas de todo coração vos sou fiel. Seus corações são insensíveis como pedra, mas eu encontro em vossa lei minhas delícias. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, E agressores me oprimos, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espesiam, são numerosos os que lutam contra mim. Quando medo me invadir, ó Deus, altíssimo, Purei em vós a minha inteira confiança. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal. Eles falam contra mim o dia inteiro. Eles desejam para mim somente o mal. Armam ciladas e me espreitam reunidos. Seguem meus passos, perseguindo a minha vida. Do meu exílio registrastes cada passo. Em vosso outro recolhestes cada lágrima. E anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz. E vos oferto um sacrifício de louvor. Porque da morte arrancastes minha vida. E não deixastes os meus pés escorregarem. Para que eu ande na presença do Senhor. Na presença do Senhor, na luz da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 1 Piedade Piedade, Senhor Piedade Pois em Vós se abriga a minha alma De Vossas asas a sombra minha chegou Até que passe a tormenta, Senhor Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo A este Deus que me dá todo o bem Que me envie do céu sua ajuda E confunda os meus opressores Deus me envie sua graça e verdade Eu me encontro em meio a leões Que famintos devoram os homens Os seus dentes são lanças e flechas Suas línguas e espadas cortantes Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refugia na terra Prepararam um laço a meus pés E assim oprimiram minha alma Uma cova me abriram à frente Mas na mesma acabaram caindo Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto o meu coração Vou cantar e tocar para vós Desperta minha alma, desperta Despertem a harpa e a lira Eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens a vossa verdade Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refugia na terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre além São Gabriel A quem eu vi numa visão Veio depressa Me tocou e me instruiu O anjo Gabriel falou comigo nestes termos Daniel, eu vim para te esclarecer Quando começavas a rezar Foi proclamada uma palavra E eu estou aqui para comunicá-la Porque és um predileto Portanto, presta atenção à palavra E procura compreender a visão Bem, dizei ao Senhor Deus os seus poderes Seus ministros que fazeis Sobre a vontade Sobre a vontade Oremos Ó Deus, que organizais de modo admirável O serviço dos anjos e dos homens Fazer que sejamos protegidos na terra Por aqueles que vos servem no céu Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém notificadamente Obrigado.